Nossa Miss Brasil Marta Rocha, de 81 anos, está internada no Hospital Geral do Ingá, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com quadro de pneumonia aguda. A informação foi confirmada ao Jornal Extra, nesta terça-feira, por Carlos Alberto Piano Rocha, um dos três filhos da nossa Miss Brasil e também Vice Miss Universo. Segundo ele, Marta Rocha está lúcida e está se recuperando em um quarto do hospital. Ela foi levada para a unidade há cerca de dez dias e informou o ocorrido em sua página do Facebook no dia 25 de maio. Queridos amigos, não estou podendo entrar em contato com vocês devido a uma pneumonia aguda que adquiri há uma semana. E por isso, estou hospitalizada. Assim que melhorar, voltarei a falar. Beijos, saudáveis. Escreveu ela. Carlos não quis dar mais detalhes sobre o estado de saúde de sua mãe e disse que a mesma fará isso em sua página no Facebook. Marta passou os últimos anos reclusa em Volta Redonda, na região sul do estado do Rio e foi internada em Niterói, onde o filho mora. Marta Rocha é baiana e foi eleita Miss Brasil em 1954, quando o concurso começou a ser realizado oficialmente. Naquele mesmo ano, ela ainda ganhou o segundo lugar no Miss Universo nos Estados Unidos. Nós, no mundo das Misses, estamos orando e torcendo pela recuperação de nossa Marta Rocha, que é uma Miss que inspirou gerações. Volta, Marta. Você